Querido nas redes sociais, porque o meu rodo é com o meu digital influencer Incrível que ela sempre pede mais, não pode me ver que eu coloquei de 30 no pente O foda é que essas putas me esplanam, e quase sempre elas falam a verdade Porta história marcando a tropa, juro que eu tirei sua virgindade Se eu não lembro é mentira, se ele é fechado com o de verdade Então não vacila porque a firma é forte, não é feia na pala toda falsidade Fazendo live, piquei pecadelas, corta no giro dentro da favela Sopa tipo solto sem colira, tapa no beco e dois lábios da dela Pica fetão, hoje eu soando de terno, julguei na Europa acostumado com o inverno Deixa chapa queijo quando eu tô com essa fadinha aqui dentro da minha Mercedes Mostra os peitos no teto, água de bandida, garrafa de Jack Denos O universitário promete que é minha fã Daquelas patricinha que só tem cara de santa que sonha e fudei comigo aparecendo no Instagram Se envolve comigo porque eu sou sujeito homem Quem descorta o vento e de calcinha da Tome Tem uns vacilão que sempre morre na inveja, mas sabe que não intimida a cara feita a minha fome Essas blogueirinhas eu tô cortando igual chileno Nasce pro cerrão pra se envolver com problema Elas baforam o nosso enquanto a bunda elas balançam Só pode ficar preparada que hoje eu vou tocar sem pena Droga só, droga só, droga só, droga só, droga na putra Tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa na putra Tapa só, 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 tapa na putra TV me procura pra dar entrevista pra falar das coisa ruim que já quis Quer pegar minha história fechar um conto? Nábita, uma série lá na Netflix, escapa do jornal, isso já é normal Se cria me chama de pescador cara Só porque esses dias eu tava com 20 piranhas dentro de um poste rebaixado Num vagabundo as ideias é pouca, já querem que dorme é que vai virar blusa Se as patricias não saem do meu pé, toma conta dos tudes enquanto eu tô na buca Hoje eu declaro imposto de renda, não ganha Big Brother nem a fazenda Mas hoje em dia é tanto dinheiro que o governo proibiu de jogar na mega cena Joga essa droga, essa droga, essa droga, essa droga, essa droga, essa droga, essa droga na punta Tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa na punta Tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa só, tapa na punta